Jesus, a doar, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus meu amado é o mais belo entre milhares e milhares meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares